Então vamos lá, agora aqui o seguinte Ele está conectando, aí se você fosse olhar no meu outro exemplo lá Eu tenho um try, digita try e pressiona tab para ele criar essa exceção O try, tudo que você quiser executar no PHP Se ele tentar executar e gerar um erro Você pode criar no cat uma exceção e uma mensagem para esse erro Então eu posso dar um eco e falar assim Erro ao conectar com o banco de dados Isso é só um tratamento Aí aqui eu dou uma quebra de linha com br Pronto, ponto e vírgula sempre no final da instrução E aqui eu dou um outro eco para ele mostrar o erro Que também é super interessante porque é o que mais é válido aqui É ele exibir aquele erro do porquê ele não conseguiu conectar Aí eu tenho que forçar um erro, porque se eu não forçar nada Vou atualizar aqui, percebam que eu voltei o local roxo Aí não deu nada Se eu colocar aqui root com dois t's o usuário está errado Ele vai falar que não encontra aquele usuário no banco de dados Então ele mostra erro ao conectar com o banco de dados E depois ele me explica o motivo do erro Então ele fala que não encontrou acesso negado para o usuário root com dois t's Por quê? Porque não existe esse usuário Beleza? Vou voltar aqui então e pronto Então a nossa conexão com o banco de dados está feita Aí eu posso começar a gerar algumas rotinas ali Se você quiser um detalhamento um pouco maior também quanto a banco de dados Eu tenho um curso de MySQL Que se eu não me engano foi o primeiro curso, o primeiro módulo do sistema de igreja Aí eu foco um pouquinho mais nisso O que eu quero que aconteça é que ele verifique se eu tenho o usuário cadastrado Se eu não tiver o usuário cadastrado no meu banco de dados Automaticamente ele já gera um administrador para mim Porque eu tenho que ter pelo menos um para que eu possa fazer o login Esse exemplo aqui que eu peguei, essa conexão do PDO Faz isso Ah, uma outra coisa importante aqui que eu tenho nele Que eu não estava lembrando lá Isso aqui sempre coloquem nas conexões de vocês Que é o Date Default Time Zone Set E aponta Se o seu fuso horário for igual ao de São Paulo Pode ser aqui, para América barra São Paulo Se eu não me engano Manaus é diferente Então se o fuso horário for diferente Você vai colocar aqui de acordo com o seu fuso horário Porque aí ele vai interpretar que esse banco de dados Vai trabalhar com data e hora focado nessa instrução Que você passar aqui Então é muito importante ter no arquivo de conexão Essa informação Aí aqui o que nós podemos fazer é o seguinte Vai ter várias outras variadas Como esse projeto aqui que já está concluído Que cresceu bastante e tem muitas informações Mas aqui eu até coloquei aqui Inserir registros iniciais Que era justamente para poder começar a criar usuários E criar informações aqui para o nosso projeto Então, neste caso, vamos fazer a mesma coisa Vamos colocar aqui Inserir Depois que ele conectou Inserir registros iniciais Na minha necessidade aqui Eu vejo que eu preciso primeiro De ter um administrador Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma consulta No meu banco de dados E com base nessa consulta Do meu banco de dados Eu vou verificar se eu tenho Algum administrador já cadastrado lá Se eu não tiver Ele vai cadastrar ele para mim Então para me poder aplicar Uma consulta no banco de dados Eu utilizo esses recursos aqui Eu vou explicar detalhado Para vocês também O que é cada um deles Deixa eu ver se eu tenho uma aqui Na de usuário Tenho Então basicamente Isso aqui faz a criação De um usuário Só que os campos que estão ali São um pouquinho diferentes Do que nós precisamos Então aqui ele vai criar Um usuário administrador E isso aqui É só para poder Fazer alguns comentários No código Então quando eu entro Com essas informações São comentários no código Anotações Aí você vai fazer o seguinte Você vai criar uma variável Pode chamar de carry Porque eu vou fazer isso Vai ser um modelo Que eu vou utilizar Em todas as páginas Vai pegar a variável Que você criou O banco de dados Aqui acima Que é a pdo E vai executar uma carry Beleza Quando você executa uma carry Você tem que passar Qual é o comando Que você quer executar ali dentro Então eu preciso Que ele selecione Todos os asteriscos Aqui seriam todos Os usuários Todos os dados Perdão Dessa tabela usuários Selecione todos os dados Da tabela usuário E aqui eu crio Uma variável Para receber esse resultado Geralmente eu chamo De res, result Ou algo relacionado a isso Mas não tem nome também É o nome que você preferir E aí eu quero criar Um resultado A partir da execução Dessa consulta Que foi feita aqui em cima Da minha carry E aí ele vai dar Um fat all Com pdo Fat assoc Isso é o padrão Todas as vezes Que eu quiser consultar No banco de dados Eu preciso de criar A carry Para receber A consulta Que é um select E depois eu preciso De executar ela Se você tiver dificuldades Isso nós vamos fazer Inúmeras vezes Durante o projeto Se você tiver dificuldade E quiser um treinamento específico É aquele de MySQL Que eu falei Aqui eu criei Uma outra variável Para receber o total de registro Que é a contagem Do resultado Que eu obtive aqui Então nesse momento Se eu peço Para poder visualizar Essas informações Vou até apagar Isso aqui por enquanto Que aí fica mais fácil De explicar detalhadamente Se eu dou um echo No total De registro O que que ele tem Que me mostrar lá Zero Por que que ele tem Que me mostrar aqui zero Porque eu não tenho Nenhum dado ainda Nenhum registro Cadastrado no banco de dados Então eu falei na consulta Selecione para mim Todos os registros Do banco de dados De usuário Pegue o resultado Desse registro Dessa quantidade De linhas De registros encontrados E coloque na total Registro Não tem nenhum Então ele não mostra Nenhum ali para mim Tchau 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 Tchau